oi, 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 tudo bem gente, tamo aqui com a P2 do Gear Play, vamos descobrir o que tem atrás aqui Cara, você tá bem? Eu cortei meu braço, eu tava fugindo dele, ah, meu Deus, você realmente tinha que matá-lo? Que droga, esse era, era meu irmão, eu vim aqui pra tentar ajudá-lo Calma, calma, tá tudo bem, eu vou conseguir ajuda Rahim, aqui é o Crane, eu tô no 13º andar, escuta, o cara de você se machucou bastante tentando fugir de um zumbi Ai, droga, 31, você foi atrás do Mark? Tá tudo bem aí embaixo? Tá seguro o suficiente agora Ok, não se mexa, vou mandar a Lina aí embaixo Ok Fica parado, a Lina vai chegar rapidinho Gase, você tem que achar gase, e álcool, combine os dois Isso vai parar o sangramento Por favor, rápido Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto Tá Vamos lá então Entrar no menu de objetos, kit médico, criando Aí, ganhou um troféu feito, kit médico Ok, quem se machucou? Ele tá sangrando bastante Deixa eu dar uma olhada Gase e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar Obrigada pela ajuda, eu cuido dele agora Feito Ganhamos XP Bom trabalho, 31 De nada Esse é meu trabalho Ser o 31 Tô falando Bem, a gente pode seguir então Ei, 31 Nada mal pra um novato Acho que te subestimei Deixa isso pra lá Eu só quero retribuir o favor Ótimo Vem pra cá Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui Ok Tem que subir de alguma maneira Ah, por aqui Conversar sobre meu papel Conversar sobre meu papel Beleza, resolvido Foi tranquilo O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nino Cargas explosivas? É sério? Que? Explosivos? Eu nunca falei isso Ah, por favor Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida Eu sei o que tô fazendo Ah é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe Não, não sou A nossa mãe morreu Então você deveria ser mais legal comigo Eu sou sua única família Ainda mais agora que o Amir morreu Você é a Jade, né? Certo Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim E dizer que eu sinto muito pela sua perda Eu devo a minha vida a você e a Amir Sim, você deve Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate Nada de explosivos, Rahim Ok, eu não vou deixar não, relaxe Pelo menos eu vou tentar não deixar Olha, deixa eu dar uma olhada aqui no seu quarto que eu gostei dele Não tem nada que eu posso pegar Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um negócio pra lá Tem um negócio pra lá Deixa eu ver, gente Deixa eu ver Não, não é nada Peraí, deixa eu apertar A, X Nada Peraí, tem um negócio aqui no chão Estátua Eu posso pegar isso aqui? Não, né Seria roubo Então Então, fiz o bastante? Posso falar com o Brecken agora? Primeiro, troque de roupa Eu deixei roupas novas no seu quarto Número 194 Porque eu quero salvar a vida do seu amigo Estamos gratos Mas, sério, vai me fazer vomitar Me chame depois que se trocar Eu tô tão feio assim Vista roupa aqui Deixando a C-94 Ok Peraí, mas pra que direção é? Pra lá? Pior Fecha aqui Não Não Vamos É pra baixo Ou não Ai, ai, ai 194 Ou 195 Saída 195 194 É assim Fiquei Aí Tá, e a roupa Esse é o seu estoque de jogador Você pode mudar a roupa Pra zinar itens Conforme a categoria de sobrevivência Aumenta Ou você ganha acessão Aulas de uniformes Trocando por roupas limpas Roupas limpas Ok Não vou deixar nada aqui no Slack Ainda Ok Último andar Ok Qual a semelhança Entre zumbis E com o Ráim Não tô te vendo Onde você tá? Berto O botão de pulo R1 é crucial para o movimento vertical Segure o botão R1 Segure o botão R1 enquanto observa a beirada para agarrá-la Você pode efetuar enquanto caminha, corre, pula ou cai Segure o botão R1 Segure o botão R1 para se pendurar em uma beirada Aí Vamos Acho que vai se sentir em casa Um traste num guindaste Vamos Cai Não acredito que eu cair Não acredito que eu cair Que difícil Não Ai Bem-vindo à nossa academia Primeira coisa Você tem que aprender a correr O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora Pule até lá embaixo Você tá maluco? Isso é suicídio Não seja um molengo Cara, você não pode estar falando sério Veja isso então Raheem! Ah, meu Deus, não se mexe Eu vou chamar ajuda Eu só tava zoando você Filho da puta! O que foi? Não aguento uma brincadeira? Vamos lá Isso só Não se dançam